Liga o farol, bem bonito Ele demora um pouco, vai desligando Vai, manda aí Please, please por favor, liga o farol Manda outra coisa, quero ver Please, please por favor, pisca o alé Manda ele ligar o motor agora Não tem motor O que mais ele faz? Please, please e o farol Esse carro não tem motor porque vai ser lançado no Brasil ainda